Para a construção desse aplicativo, eu vou fazer alguns ajustes no arquivo de configuração do Android Studio, o Build Gradle, então eu venho aqui em Gradle Scripts, ok, a nível de módulo, então aqui ó, módulo, eu vou fazer alguns ajustes dentro desse arquivo para o nosso projeto funcionar, então a primeira coisa aqui, eu vou dar uma checada, nós estamos aqui na versão de comparação, a versão 31, o SDK mínimo aqui é o 21, destino, versão, vou colocar aqui uma coisa lá na frente, 1.0, vamos chamar aqui essa versão de alfa do nosso aplicativo, versão 1.0 alfa, ok, repare que surgiu aqui para a gente fazer a sincronização, vamos continuar aqui as configurações, eu preciso fazer algumas dependências, tá bom, só para checar aqui as dependências, vou incluir aqui a dependência para o retrofit, então eu vou colocar aqui retrofit, retrofit, eu fiz um comentário, ok, vamos lá, implementando, implementação, ele me dá um abre e fecha aspas, parênteses aqui, vou colocar abre e fecha aspas, vamos fazer assim, com square, square up, retrofit, é 2, retrofit, é 2, retrofit, é 2.9.0, essa é a nossa biblioteca aqui, o que mais, eu vou trazer aqui uma outra implementação, o conversor, o conversor de JSON, né, conversor de arquivos, é, propriedade e valor, então vou fazer uma implementação aqui também, abre e fecha aspas, com square, square up, retrofit, 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 retrofit 2, par, retrofit 2, converter, converter, gzone 2.9.0, ok, então eu vou pedir para sincronizar, vamos ver o que ele vai apresentar aqui de informação com relação à biblioteca retrofit, sincronizando, vou dar uma pausa, então agora que nós fizemos aí a sincronização com a biblioteca da retrofit, vamos fazer aí uma sincronização também, vamos implementar também no nosso projeto, a outras bibliotecas, então a próxima biblioteca é o ROM, né, para trabalhar com um banco de dados, se nós vamos, ROM, MVVM, né, o M, ModelViewViewModel, mais a biblioteca ROM, tá, então eu vou criar aqui uma variável chamada ROMVersion, vou dizer aqui que a ROMVersion vai ser lá, 2, opa, abre aspas, 2, 3, 0, ok, que é o padrão que está, eu vou implementar aqui as próximas, né, as implementações, né, eu já vou trazer aqui, né, pra gente, a próxima é o Lifecycle, né, biblioteca Lifecycle, ciclo de vida, né, então eu vou colocar aqui o ViewModel, né, o ViewModel, né, do MVVM, esse aqui é o Lifecycle, vou colocar aqui Lifecycle, só pra que a gente lembre, né, nessa implementação, vou criar aí a variável, né, vou chamar aqui variável, vamos chamar LifecycleVersion, LifecycleVersion, vamos dar aqui o valor pra ela, 2.2.0, pessoal, lembrando, isso aí eu fui, ali a documentação, tá bom, pra poder trazer essas implementações aqui pra vocês, tá, quem mais que eu vou implementar aqui, o CardView, né, que vamos apresentar, né, na parte de User Interface, é o RecyclerView e o CardView, então eu vou colocar aqui, o Recycler, Recycler, RecyclerView, reciclador de visualização, e, 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 né, e, 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 CardView, tá, aí, CardView, visualização em forma de cartão, então, é, CardK, vamos lá, a implementação deles, vou trazer aqui a versão mais recente aqui, pra gente, é, tá, você pode pensar assim, tá dando um erro aqui, não, é porque o texto, né, então, CardView, já corrigiu aqui pra gente, tá, então o RecyclerView e o CardView, o que mais que nós vamos ter, a biblioteca, vou importar aqui uma outra biblioteca, exibir a imagem, tá, pra fazer a renderização da imagem, do pôster do filme, da série, enfim, nós vamos estar utilizando, tá bom, então, é o Glide, né, a Biblioteca Glide, é importante pra gente, então, a Biblioteca Glide, né, tem a sua implementação aqui, repare que ainda precisa sincronizar, e também o Material Design, que é pra poder fazer um layout bacana, né, a Biblioteca de Material Design, Material Design, a implementação vai estar aqui, vamos mandar sincronizar, vamos ver se está ocorrendo tudo bem, tá bom, enquanto isso, nenhum erro ocorreu, pessoal, então, agora, nós vamos pra outra parte, então, nós fizemos aí o Build Gradle, implementamos todas as bibliotecas que nós vamos precisar nesse projeto, tá bom, Obrigado. Obrigado. Obrigado.